Bom dia pra mim, né? Bom dia, porque agora são 6 horas da manhã Canal Crandestino Channel Mais um videozinho relax Capítulo 9, vela pra marcha Nós dizemos as vias Mostrar pra vocês aí o carregamento desse Desses blocos aí, né? Estão carregando o meu aqui também, ó Aí, ó Esse aqui é na empilhadeira com a pinça, né? Olha lá Eles estão carregando o colega aí na frente também E a carreta do colega aí Que é tipo É... modelo daquela... como é que fala? O meu gileta, né? Opa Olha que legal Olha lá Esse aqui é a mesma fábrica de... De Peterborough Que é aquela que eu venho sempre carregar Só que é uma parte diferente, né? Olha a parte de cima Tem uma patroa lá no fundão, lá, ó Mexendo a... Olha lá, ó Acho que cada... Não sei se dá pra vocês verem lá Um, dois... Tem as numerações, né? Cada... Cada compartimento daquele lá Tem um tipo de... Terra, né? A área é diferente, né? Pra fazer os vários tipos aí Desses... Blocos, tijolos aí Não sei que material que é Mas eu acho que são tijolos Aqui na nota deles aqui Não fala nada Mas... Tenho quase certeza que seja... Tijolos, né? O cara que achou ruim de eu ter... De eu ter parado lá no... Pra mim era pra ter carregado lá no... Lá embaixo, lá onde eu carrego sempre Mas eu cheguei lá e ele falou Não, não é aqui não Uai, mas... Aí ele... Não, é lá em cima no portão de cima, né? Eu falei assim Ah, tô ligado qual que é Só que o escritor lá abre as nove Uai, mas... Agora é dez pra seis, tá doido? Ficar aqui até as nove horas da manhã? Ele... Não, então peraí Que eu vou fazer o... O ticketzinho aqui pra você Que pelo menos você já... Já vai carregar lá, né? Você já dá pro... O cara da empilhadeira ali Ele já faz pra você Ele já carrega, né? Cheguei aqui Aí eu dei o ticket pro cara Ele falou assim Onde você pegou esse papel? Eu lá embaixo Ah, você não deveria ter feito isso Ele falou assim Mas por quê? É, porque o escritório nosso aqui Abra as nove Eu falei assim Pois é, eu cheguei agora Eu vou ficar aqui até as nove Aí começou a ratear aí Encheu o saque Tê, 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 tê Tê, tê Que não pode Que isso, que aquilo Não sei mais o quê Ele falou assim Então, meu amigo Ou carrega ou não carrega, né? Acho que o motor ali Vai descer a... A gruazinha dele Que ele acabou de carregar, ó Olha lá E ela é no controle, né? Mas daquelas novas Tem uma desses caminhões aí Que é velha pra caramba, né? O motor tem tipo uma cadeirinha ali do lado Ele senta ali pra mexer nela Essa aí já O foda desses caminhões aí Que quando chega lá na... Na... No lugar pra descarregar É o motorista que descarrega, né? Não é... Não são eles, né? Geralmente esses caminhões aí Que... E só vai... Na maioria das vezes No lugar ruim, né? Porque empresas grandes, grandes, né? Onde tem muito espaço Eles... Eles têm a... Eles têm a empilhadeira aí Com a... Com a pinça, né? Aí, acabou Acabou o meu Deixar filmando aí Mais uns dois minutinhos pra vocês E colocar só os... As barras de ferro ali Agora nós volta Tá... Já para aqui do lado Pra amarrar né Não sei se do vídeo dá pra vocês ver Mas cada bloco desse aí Tem uma cor diferente Um cinza mais escuro Um amarelinho mais claro Que legal Pisca-leva E aqui eu não sei pra que lado Vou parar lá no fundo Pra me amarrar Geralmente aquele espaço E aí A gente vai encerrar com o da feirão pra vocês lá Na caçamba Na caçamba Todo invocado É isso aí galera Se inscreva no canal E deixa seu like Compartilha o vídeo com a galera de vocês O sol tá nascendo lá no fundo agora Como sempre Beijo na bunda Até a próxima E fuma E fuma E fuma